Vamos? Tá gravando? Tá gravando? E aí, gente? O que a gente veio fazer aqui mesmo? Anunciar alguma coisa. A gente veio descobrir juntos. Porque a gente não sabe ainda. Eu não sei se você sabe. Eu também não sei de nada. Eu tô indo. Eu vou. Você é tão bom em ir? Falaram pra ir? Você é com vocês, eu vou. Seguinte, vai ter turnê, gente. A gente vai sortear e vai saber junto com vocês, que a gente também não sabe, tá tudo aqui envelopado, as cidades e as datas da nossa turnê. Todo mundo quer saber, eu também quero saber. Qual é a primeira cidade? A estreia, hein? 28 de julho, em Salvador. Ui! Salvador! Salvador! Olha, Salvador é a primeira capital do Brasil, então isso significa que é a sua casa e vocês todos são bem-vindos de todas as partes do Brasil. É claro que Salvador vai estar em peso com a gente aí. Foi a data mesmo? Nossa, Maria. 28 de julho. 28 de julho, Salvador! Tô achando suspeito, hein, Carlinhos? O primeiro dia sem Salvador. Não sei, foi uma sorte, viu? Foi sorte, foi sorte. Vamos ter a segunda cidade. Segunda cidade, atenção, e datas, atenção. 3 e 4 de agosto, Rio de Janeiro. Uau! Fiquei com ciúme porque só vai ter dois aqui, vai ter dois no Rio e no Rio de Salvador. Ah, não sei. Eu também não sei. Mistérios. Mistério! Vai, terceira cidade. Terceira cidade? Tomara que seja São Paulo. Vamos ver. Acho que é, né? Será? Tomara. Tem que ser. Meu Deus. 10 de agosto, não é São Paulo, amigo. Recife! Olha! Terra de Chico Sainz, de Alceu Valença, de Luiz Gonzaga, rei do Baião. Que alegria ter seu sonho em Recife. A lona são zumbis, a gente vai pra São Paulo. Bora, bicho. Agora quem vai? Você, vai, você. Aí, vai. Quarta, aí, não. Essa aqui já foi. Quarta cidade. Essa já foi. Emboleu de acho tudo. Quarta cidade. Vamos ver qual é. Fortaleza, 11 de agosto. Alô, Irassema. Aí, Braz. Aí, Tainá. Alô, Valdores. Estamos chegando aí. Estamos chegando, hein, Fortaleza. Aí, Catatau. Atenção, aqui, a quinta é minha aqui. Tá. Quinta cidade. Atenção, na sequência, 18 de agosto. Ah, São Paulo, viu? Que cidade. Conserto madurão. 18 de agosto, que beleza de data, hein? É, a Pauliceia, a desvairada. É, 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 nós. Vai tá todo mundo lá. Eita, vamos todo mundo. Eita, ali, você está convidada. A família toda paulista. Todo mundo de São Paulo. Todo mundo de São Paulo, aquela cidade maravilhosa. E aí, de São Paulo a gente vai pra onde, hein? Porto Alegre, 24 de agosto. Peraí. Sétima cidade. Sétima cidade. Curitiba. É, Curitiba. Tô com saudade. Alô, que friozinho, novembro, inverno, Curitiba. 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 Que friozinho, estrela. E como se come bem em Curitiba, hein? Maravilhoso. Passar um fiozinho. Acho que eu vou engordar nessa torneia porque eu vou comer. Porque esses lugares são incríveis. Passear no Brasil. É tão gostoso. Agora, depois, primeiro de setembro, Brasília, capital federal. Eita, seu aniversário é primeiro de setembro. Não, dia dois. Dia dois. É anabesta. É dois, né? É. Nós vamos passar meia-noite juntos. Vamos brindar em Brasília. Brindar tudo em Brasília. Brindar em Brasília. Eita. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Aí, ó. Pessoal de Brasília. Primeiro de setembro, Brasília. Nona cidade. Nona cidade. Brasília, qual é? Hum, Nona cidade. Não vou dizer, não vou dizer porque você tá curioso. Como são nove shows inicialmente, é só isso ou tem mais? São só nove. São só nove. São dez porque teve dois no Rio. Ah, são dez porque teve dois no Rio. A única cidade que teve dois foi o Rio. Foi o Rio. Rapaz, o que é isso? Que privilégio aqui de Janeiro. Que privilégio. Você quer saber? Ah, agora vou fazer um... De onde será essa última? Meu Deus, 7 de setembro. É uma data especial do país. Mas vou revelar. Essa cidade tá tendo um carnaval maravilhoso agora. Sabe onde é? Belo Horizonte. Aí, BH. Dependência em Belo Horizonte. É o grito do Ipiranga. Ah, muita gente boa na nossa Belou. Clube da Esquina, Encontra Tribalistas. Pode ser, né? Ah, pode ser demais, minha gente. Olha, um beijo. É uma honra enorme estar aqui, surpresos ao lado de vocês. E a nossa turnê tá acontecendo. Isso era um sonho pra gente. E que coisa bonita. Estamos aqui saudáveis, felizes e saudáveis, vivos para você. Tornê do Cibamismo 2018. Tornê do Cibamismo 2018. Tornê do Cibamismo 2018.